Aí você vai limpar, pega uma escova de pelo, uma pazinha, limpa rapidamente e não machuca o chão. Ou você pega um escovão de jardim, daquele de piaçava, você vai riscar todo o chão. É a mesma coisa para a sua boca. Você tem que escolher uma escova com cerdas super macias, uma grande quantidade de cerdas, cerdas para ter eficiência sem machucar a gengiva. Agora, tem gente na linha, mas antes eu queria perguntar, Julinho. O Julinho fez uma pergunta legal, que é a higienização da escova. É importante, muito importante. Muita gente escova os dentes, acaba deixando a escova, coloca lá no potinho e deixa lá em cima da pia. Ou então vai embaixo do chuveiro, toma um bote, escova os dentes e deixa lá. O que é isso? Ponte qualquer jeito, joga lá. Aí vai shampoo, saboreio, vai tudo na escova. O que é isso aqui? Isso aqui, ó. Então, a higiene das escovas dentais hoje, você veja, com essa questão que houve agora há pouco tempo, da gripe suína, todo mundo passando nas mãos álcool, não é? As escovas, elas podem ser um meio de comunicação desses micro-organismos. As escovas ficam todas no mesmo pote, encostam umas nas outras. Então, quando você termina a sua escovação, você deve lavar bem essa escova, secar, bater na palma da mão, você remove aquele excesso de água dessa escova, e aí você aplica um produto, um produto semelhante a este, pode ser, nas cerdas desta escova. Então, você borrifa aquele produto na cerda da escova e o importante é escolher uma escova que tenha uma proteção. Essa tem. Você coloca a proteção de acrílico, você coloca a proteção e aí sim, você deixa no pote, não é? Ali a gente tem, por exemplo, um potinho mostrando, e você deixa no pote elas todas juntas ali, e elas não vão encostar umas nas outras, né? Ou se encostar, não vai haver contaminação, não vai haver contaminação. Fica protegida. E olha, no banheiro, nós temos insetos, pode ter até uma barata, passa aí na escova. Então, esse tipo de procedimento evita a contaminação. E aproveitando que a gente está falando disso, eu vou dar uma dica para as pessoas. Ninguém presta atenção nisso, mas quando você usa o vaso sanitário, você deve fechar a tampa antes de dar a descarga. Eles formam um espelho, uma névoa, micro-organismos, e eles acabam se depositando aonde? Na cerda da sua escova dental. Então, vamos tomar cuidado com isso, viu? Muito bem. Você já pensou? Você vai lá e dá a descargona, né? Você vai escovar o dente, né? Fica vendo lá aquelas coisas lá, e depois vai escovar. Então, fecha a tampinha, porque pode ir tudo para a cerda. Aí vai escovar o dente. Olha, a hora do jogo! Irc, que coisa esquisita! Oi, quem está na linha para brincar com a gente? Alô? Alô? Quem é? Caroline. Caroline! Caroline! Que nome de artista! Da onde você está falando, Caroline? E pinda manhã gava. E pinda, eu adoro pinda, lindona. Fofa, olha que coisinha mais gostosa. É da Felicity. Tem um joguinho de toalha. Tem essa... É uma almofadinha. É batalhinha. Eu fui lá e comprei uma opção de presente de Natal. Muito legal a loja. Escolha aqui, ó. Um envelope das minhas mães. Para você ter... Azul. Azul. Azulinho, ela quer o azul. Azulinho, azulinho. Ah, eu acho que já sei o que é azul. Você sabe? Eu acho que eu sei. Sei lá. Adiventei. Serginho trocou. Adiventei. Eu achei que fosse única. Nossa, mas está longa. Vamos diminuir a frase. Ah, tá, tá. É, vamos diminuir. Tem, tem conta. Linda, querida, tem três perguntinhas, três pessoas, são cantores e cantoras. Se você não souber, você passa, tá? Tá bom. Cantoras. Cantoras. Não, tem grupo também. São grupos musicais, é. Cantoras, cantoras, cantoras. Grupos, etc, tal. Rola aí, Bruno Marão. Vai lá, vai lá. É formada por três irmãos. A fama de bons moços também ajuda no sucesso da banda com o público adolescente. A criança agora, quem é? A LB? Não. Você podia ter chutado. Ah, que peria. A LB? Ai, tá, desculpa. Foi dessa vez, né? Não, diretor. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar quem faturou a Hilux do Vale Sorte. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Sabia que o fio dental só, coitadinho, não faz verão? Sabia? Não tem jeito. Eu não sabia. É, nem eu. Eu feliz lá. É, tá, não. O doutor fez uma comparação do prato, que é super interessante, super interessante. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas agora vem o Mono a Massa e almoça e depois você escova o dente. É direitinho, hein? Vem crepe de frango. Confere aí. Depois do... Bem-vindos a mais um Mono a Massa. Meu nome é Delmon, eu sou aqui do Cadu Crepes Bar. E essa semana estou apresentando a vocês deliciosas receitas de crepes de Natal. E a receita de hoje é um delicioso crepe de peito de frango. Esse vale a pena conferir. Vamos experimentar? A massa é parecida com a massa de panqueca. Coloque ela numa frigideira e abra. Bom, para esse recheio nós utilizamos o frango desfiado, 100ml de creme de leite e refogamos na cebola, no alho e na manteiga. Colocamos também o fermentão verde, amarelo e vermelho com alecrim. E feche com um envelope. Está pronto. Agora é só esperar gratinar. Bom, gente, essa foi a receita de hoje. Um delicioso crepe de frango desfiado com tempero especial. Alecrim, pimentão. Este vale a pena conferir. Uma delícia que você só encontra aqui, no Cadu Crepes Bar. Vem experimentar. Delícia. A maior delícia é você terminar um ano, imagina só, ganhando uma high lux de presente do Vale Sorte. Eu falei para ele que ele vai ficar muito pequenininho naquele carro. Chega aí, Marcos, tudo bem? Que sorte. Vai bater sorte assim em outro lugar, né? Está feliz. Claro que está feliz. Não tenho dúvida, hein? Quanto você pagou? Na cartela? Dez reais só. Quer dizer, você pagou dez reais em uma high lux. Você tem noção do que é isso? Eu acho que eu estou vivendo de alegre. Não tem comparação, não. Vai vender o carro ou vai ficar com ele? Não, acho que eu vou vender. Também dá para comprar uma porção de coisa, né? O carro é muito grande para mim. Eu estou achando que o carro ia ficar mais bonito comigo. Tem que comprar um Fusca. Está feliz? Lógico, não tem dúvida. Imaginava isso no Natal? Só Deus mesmo, Deus me ajudou demais. Estava precisando mesmo. Quantas vezes você estava tentando? Já tinha comprado alguma coisa do Vale Sorte? Por incrível que pareça, eu vou falar para vocês. A primeira vez que eu compro. Primeira vez. Aí, parece que eu estava mostrando. Mas você tem de baixinho, você tem de sortudo, né? Nossa. Muito, muito obrigada pela participação. Parabéns. Curte muito esse seu prêmio. E eu estou falando para todo mundo. Se quiser dividir uma cartela, eu estou à disposição. Está bom? Vou pensar no seu caso. Então, está. Obrigada, Marcos. Parabéns, viu? Vou continuar jogando mais. Agora é que eu vou jogar mesmo. Vale a pena tentar a sorte, né? Eu vou comprar cinco. Hoje eu já tive sorte assim. O Adriano, eu quero uma também. Está bom? De presente. Obrigada, querido. Boa sorte para você. Tchau. Julinho, está cheio de ligação para o doutor Hugo aí. Vamos lá, tá sim. Vamos lá, que tem ligue e banjo aqui para o doutor Hugo. Eu sou a Gersiane, sou a descanso e gostaria de saber que eu tenho um pequeno problema na gengiva que sempre sai pus. E eu já fui no dentista, fiz limpeza e continua do mesmo jeito. Não sei o que eu faço mais para acabar com esse problema. Minha linda, antes do doutor Hugo, a gente sempre fala que o programa é uma orientação e não uma consulta. Vamos ver o que o doutor Hugo pode te orientar, de repente, nesse problema. Claro, Solange, é difícil de você fazer o diagnóstico, saber o que está acontecendo sem examinar, sem ver a pessoa. Esse problema que ela citou, que está aparecendo um pouquinho de pus na gengiva, pode ser da gengiva, pode ser, por exemplo, um abscesso, um problema do canal, um tratamento endodôntico, que as pessoas chamam de tratamento de canal. Então, o melhor que você tem a fazer é realmente procurar o serviço odontológico, o seu dentista de confiança ou uma unidade de saúde e tentar diagnosticar e resolver esse problema. Às vezes, duas, três opiniões valem a pena, né? Claro. Porque é sério. É sério, é sério. Realmente tem alguma coisa errada. Mas, ela precisa procurar essa orientação específica, porque de repente a gente também acha que é sério e não é. É uma coisa simples de ser resolvida. Ok, então. Bom, mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente está de volta, né, Juju? Já, já. 9, 7, 11, 13, 13, opção 8, para você ganhar aquele carro já, ó. Dia 17, último dia. Vê lá. Vai ligando. Vai ligando. A evolução. Um leite multifocal, tão perfeita quanto o olhar. As lentes Varilux Físio. Proporcionam visão em alta resolução, qualquer que seja a direção do seu olhar. Varilux Físio. Sua visão perfeita. Varilux. Evolumindo com você. Preço pequenininho, igual o do Arnaldo da Seiko. Já. Funciona, não? Você quer ter os games mais irados do seu celular? Para isso, basta mandar uma mensagem de texto com a palavra jogo para 48069 e deixar o seu celular com muito mais ação. Você pode se aventurar com jogos de luta, estratégia, QR, esporte e muito mais. E ainda receber grátis uma paper ou um ringtone free.